Oi gente, começando mais um vídeo no canal e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todos os preparativos para o chá raial da Maria Júlia. Sim, vamos fazer uma festa junina, porque eu amo paçoca, sou louca para a festa junina e vai ser em junho e eu acho que tem tudo a ver. Então, talvez esse vídeo fique um pouco bagunçado, porque hoje é meu primeiro dia de férias, faltam 5 dias para o chá da Maria e eu tirei essas férias para poder organizar tudo. Olha o caos que está esse quarto de coisas. E eu vou em papelaria ainda, loja, um monte de coisa para fazer e eu vou mostrar tudo para vocês durante essa semana e vou tentar compilar tudo isso num vídeo só. Então, bora lá que tem muito trabalho pela frente. Cheguei em casa, eu comprei cartolina e offset de várias cores, comprei bolinha de isopor, que eu também estou criando coisa para decorar a mesa, comprei durex, comprei umas coisas na papelaria e amanhã quando eu for montar tudo eu mostro para vocês. Cheguei em casa, ficou pronto. Cheguei em casa, eu comprei uma foto, trabalhei em casa, comprei uma foto e amanhã quando eu passei uma foto em casa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Segundo dia de trabalho, hoje vamos fazer as lembrancinhas, que serão velas, que eu nunca fiz, mas eu vou tentar Então eu comprei a cera de coco, que na verdade não vai ser parafina porque a moça da loja falou que era mais fácil de mexer Tem os vidrinhos, que eu vou fazer as velinhas e a essência e também tem o pavio para colocar Então vou tentar aqui e vocês vão acompanhando Estou com o meu ajudante hoje, mami A gente vai separar o pavio e aí a gente tem que derreter um pouquinho disso e colocar uma gotinha no fundo Para colocar o pavio, para depois que secar, colocar mais cera dentro para o pavio não subir Então eu vou tentar Música Bom, então agora que está derretida eu vou molhar o fundinho do pavio E aí eu coloco aqui Seguro um pouquinho para secar, que é rapidinho Vou fazer isso com todos E aí depois a gente põe o resto da cera para preencher o potinho Música Prontinho 50 com o pavio Agora vamos encher com a cera Mas primeiro, metadinha aí Vamos colocar a essência Música Música Prontinho Agora é só esperar secar E a gente vai começar a cortar os panos Para colocar em cima Música 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 Prontinho Cortei todas as tags Todos os tecidos As velhinhas Estão ali E agora eu só tenho que tampar E fazer a decoração toda Então isso vai ficar para amanhã Porque minha mão já está doendo Minhas costas estão doendo Tudo está doendo Mas adiantamos bastante coisa Tudo cortadinho Agora é só tampar Música Música Começando o terceiro dia de preparativos Minha ajudante mamis está aqui Estamos então com as velhinhas prontas E hoje a gente vai colocar os tecidinhos em cima E amarrar as tags aqui E vamos ver o que mais dá para fazer Eu vou mostrar para vocês Música 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 Velhinhas prontas finalmente Já está até de noite Mas finalizamos Música Música Agora a gente vai fazer a parte dos milhos Que vai ficar de lembrancinha para as crianças Porque tem balinha dentro E aí tem que cortar Esse tecido aqui Que é a juta para colocar em volta Aqui a gente cortou O papel E a gente vai até colocar a máscara Porque esse tecido solta muito pelinho E sabe como é Música Música Gente que dia Tô morta Mas pelo menos acabamos as velas E acabamos os milhos Já arrumei tudo ali também Tive que passar aspirador Porque aquela juta faz uma bagunça Minha roupa Minha roupa e tudo Mas mais um dia finalizado Amanhã eu tenho que sair para comprar docinhos Descartáveis E terminar mais coisa da decoração Porque eu não paro de inventar Bom dia quinta-feira Falta pouco agora para o chá Eu acabei de chegar da Chocolândia Comprei um monte de coisa Descartáveis Comprei vários doces Paçoca Pé de moleque Um monte de coisa Pipoca Amendoim Tem de tudo E agora Vou voltar para as minhas artes Que está tudo aqui Em cima da mesa Tem muita coisa para fazer Bora lá Mais alguns passos prontos Recortei aqui tudo agora Então aqui tem o bolão De quando a Maju vai nascer A hora, o peso e a altura dela Aqui é para a tampinha da caixa Aqui vai ter uma cestinha De correio elegante Mas que na verdade vai ser Para deixar um recado para a Maju Só entrei no tema Ao invés de fazer um livrinho Um caderninho Que todo mundo faz Aqui tem as plaquinhas Das comidinhas E aqui tem o desafio do milho Que eu vou colocar o milho no pote Para o pessoal descobrir quantos tem Está andando Mais um passo E aqui tem o desafio do milho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto